Descaso! Moradores reclamam que buraco em rua do Dubelião já completou dois anos e que a praça principal do conjunto está completamente abandonada. Ô Batista, é verdade, você tá na praça? Como é que tá aí? Fala com o povo direto! Nós viemos aqui ao Dubelião, a praça principal, gente, que é também uma das principais atrações do conjunto, onde as crianças brincam, bicicleta, passear, até caminhadas pela manhã. Tudo isso tá sendo prejudicado pela falta de cuidado com a praça. Mas nós viemos aqui nem por causa da praça, a praça foi surpresa pra gente. A gente achou até que a praça tava bem, mas não tá não. A praça está absolutamente abandonada, como vocês podem ver. Nós viemos aqui, porque o amigo Cobrão nos chamou, pra falar de um buraco que já está completando o segundo aniversário. Dois anos, ou mais que isso, né Cobrão? Pra falar desse buraco aqui, eu acho que seria muito melhor pessoas que já caíram aqui. Certo. Motoqueiros. Até esse carro que é da minha filha, eu que veio também do Recife, que é meu filho, já caíram aqui. Não foi por desplicência, é porque às vezes a gente esquece mesmo, né? Caíram aqui, esse buraco fede demais. Isso é esgoto, né? Esgoto, é, 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 o, 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 as, são as águas que vêm fluviais, né? É. Cai aqui. Agora você vem aqui, ó. Semifra. Semifra. Já fui lá, não sei, aqui tem quatro vezes, mas eu sei que já perdi as contas. Alguém da Semifra ou da Prefeitura, tá aí, ó. A praça, tá vendo aí como é que tá a praça, né? Eu não sei porque que demora tanto pra resolver um problema tão urgente, não é? Exatamente. Urgente. Dois anos já esse buraco aí, gente, né? Falta de respeito. A praça você não precisa nem falar, ó, os brinquedos quebrados, mato, a área de lazer, que era a área de, como se fosse um palco, né? Pra colocar. Tem um elefante, se brincar, viu? É mesmo. A quadra acabou, entendeu? Essa calçada aqui é uma calamidade. Então, são muitas coisas a ser feitas aqui que as pessoas não tomam conhecimento. A Semifra já veio aqui, desentupiu uma vez. Mas não resolveu. Não. Quatro bocas de lobos entupidas, você pode olhar aqui, ela tá entupida, né? Em frente à minha casa. Então, aqui é uma contaminação de insetos em frente à minha casa. Falou, Cobrão. Olha, o que a gente pode fazer é isso, é mostrar e cobrar das autoridades. Rui, essa praça, aliás, a grande praça do Belião precisa da sua atenção. Na verdade, essa é uma grande atração dos moradores daqui. Tá absolutamente abandonada. A gente já não pode mais admitir isso, não. Porque, afinal de contas, é uma área de lazer e eu tenho certeza que a sua administração vai resolver esse problema aqui no conjunto do Belião. Era isso que a gente tinha que fazer. É isso que a gente pode fazer, viu, Cobrão? Siqueira.